Música Depois de me formar em psicologia e trabalhar, já comecei a trabalhar com crianças, acho que o trabalho com as crianças sempre foi um foco da minha vida, por mais que em alguns momentos eu tentei mudar, ir para outros lugares, mas a criança sempre aparecia e me retomava para esse lugar da infância. Então eu comecei a entrar em algumas aulas da USP, da Educação e das Artes Cênicas e encontrei lá na USP um professor que me convidou para fazer um mestrado lá. E eu comecei a fazer o mestrado, mas interrompi o mestrado no meio. Bom, no meio dessa história eu descobri o Vera Cruz e vim para cá, para a Unidade da Educação Infantil, conversei com a Beth, que é a coordenadora aqui da unidade, fiz um estágio aqui de um ano, mas não estava cursando pedagogia ainda. E ela me convidou para fazer parte aqui da escola, só que para isso eu precisava cursar pedagogia. E aí eu comecei a procurar as faculdades e descobri que a própria escola tinha uma faculdade de pedagogia. E fui tentar descobrir sobre o Instituto, né? E percebi que tinham muita relação com a escola que eu já conhecia, o projeto de formação aqui do Vera é muito reconhecido, eu acho, no meio da educação, com outros professores que eu conversava. Foi uma experiência muito diferente das que eu tive em educação, porque é uma outra relação com os professores, são turmas menores, é uma outra relação de mais proximidade e isso eu acho que influencia muito na aprendizagem, na relação com o conteúdo e todos os processos de pensamento que eu vivi lá no Instituto. Trazer um pensamento, ou um conteúdo, ou uma referência, sem ser de maneira impositiva, mas trazer ela e pôr no meio da roda para ser pensada e escutar os pensamentos diferentes que possam aparecer ali dos alunos, contra-argumentar, criar argumentos, o pensamento crítico. Acho que isso tudo me transformou enquanto professor e enquanto ser humano também, porque a gente se relaciona com as pessoas a partir dessa maneira de lidar com os conteúdos, com as verdades, então não é uma coisa que vem imposta para a gente, mas é uma coisa que vem por meio da roda para a gente pensar sobre aquilo. E dessa maneira eu acho que a gente vai se aproximando, claro, das referências, de uma maneira mais crítica. Aqui a gente fala muito sobre escuta, a escuta é um ponto muito importante aqui da educação infantil e no Instituto também a gente falava muito sobre a escuta. E acho que é um ponto base de relação com o conhecimento e com o pensamento. Acho que tem várias linhas e a ideia é escutar essas várias linhas, encontrar pontos de ligação ou pontos de diferença, mas que nenhuma dessas linhas se excluem uma outra, mas que elas formam a subjetividade de um humano, de uma pluralidade humana. E até recentemente teve uma professora que me convidou para voltar no Instituto, agora numa outra posição, para fazer uma fala sobre o homem na educação infantil. Então me senti supervalorizado por ter esse outro espaço lá no Instituto, de retornar para lá de uma outra maneira e agora falar para os alunos que estão lá aprendendo, dizer para eles que eu fui aluno e estar nessa outra posição. Então acho que o Instituto tem mesmo essa característica de reconhecer nos alunos um potencial para além de só alunos. Depois que a gente se forma, a gente vira profissionais, vira professores e a gente pode retornar para esse lugar de uma outra maneira. Tchau!